Bem, beleza? Eu sou o Velber A e hoje é dia dos Clássicos Obscuros. Vamos conferir como que está a coleção Q-Byte Classics, que já está com quatro jogos lançados para o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series e também para o Nintendo Switch, que é onde vamos experimentar. O que a gente tem aqui pra hoje, então? Jim Power, The Immortal, The Unas e Zero Tolerance, que é o que está saindo agora. Esses jogos foram licenciados pela Pico e publicados pela Q-Byte, que é a maior publisher de jogos para consoles da América Latina e é do Brasil. Isso daí é a publisher de jogos como 99 vidas, Vassara Collection e que estão para lançar Project Colonies, Mars 2120 e o que eu estou mais esperando, o Breakers Collection. Nos últimos anos a gente está tendo um resgate bem legal dos jogos antigos, saindo em várias coleções ou lançamentos individuais, mas os jogos que costumam aparecer ainda, a maioria deles são aqueles jogos super consagrados, que eram no passado jogos mais famosos de produtoras grandes. Só que mesmo lá nos anos 90 tinha muita produtora pequena que lançava jogo legal pra caramba, que a gente acabava conhecendo. Apareceu uma fita na locadora, apareceu um fliperama lá no nosso bairro, que a gente ficava conhecendo, mas nunca mais ficou sabendo delas, porque realmente as produtoras, quando vão fazer esses relançamentos de jogos antigos, eles procuram aqueles que eram mais famosos antigamente e não dão tanta bola para os jogos obscuros. E esse trabalho que a Q-Byte está fazendo com a série clássica está bem legal, porque eles estão pegando justamente esses jogos que são mais obscuros, mas que merecem ser resgatados também. Eles lançaram então esses quatro jogos até agora, já vou deixar aí para vocês comentarem quais outros jogos vocês gostariam que fossem os próximos a aparecer na coleção Q-Byte Clássics. Mas chega de falar, vamos ver como é que estão aqui os jogos, começando pelo Jim Power. Aí, Q-Byte Studios, com a bandeirinha do Brasil, achei legal pra caramba eles colocarem isso daí, porque eu ouvi nos comentários lá no canal deles, no YouTube, que eles publicam os trailers desses jogos aí, gente do mundo inteiro comentando, né? Feliz que estão tendo esse relançamento. Os caras vão pegar essa coleção, vão ver a bandeirinha do Brasil, ver que tem uma publisher brasileira resgatando esses clássicos. Achei demais isso daí mesmo. Então, no Jim Power, né? Esse jogo aqui, ele tem uma abertura em animação, ficou bem bacana, bem estilo desenho, animado lá dos anos 90, né? Cheio de referência dos games da época também. A gente viu pela bazuca do cara lá. Mas vamos pular a animação aí. Ela é muito legal, mas vamos ver como é que está o game, né? Todos os jogos que saíram até agora aparecem em algumas versões diferentes. O Jim Power vai ter a versão 16-bits e a 8-bits. Vamos ver aqui primeiro como é que está a 16-bits, depois eu mostro rapidinho a 8-bits, beleza? Então, eu tinha deixado a configuração aqui em tela esticada. A gente pode apertar os botões de ombro aqui para usar save state, load, e tem nas opções aqui também as opções de tela, né? A normal é essa aqui, menorzinha. Olha aí, que daí vai aparecer um papel de parede maneiro ali atrás, só que daí a tela fica menor também, né? Eu sei que tem gente que gosta de deixar a tela toda esticada, modo youtuber, mas vamos deixar no Fit aqui. Tem para todo gosto. Aí o Fit eu acho que pega uma telinha melhor. Puxei minha telinha ali para cima para não atrapalhar o gameplay. Então tá aí, Jim Power, ele tem um estilo bem típico dos jogos de PC lá dos anos 90, mas recebeu ports para consoles também. Muita gente considera esse jogo aqui difícil para caramba, que ele é uma ação e plataforma bem from hell mesmo, uma dificuldade bem alta e vários estilos de jogabilidade diferentes. Aqui tá assim mais running gun, em plataforma e pá, mas ele vai ter alguns estilos de fases diferentes aí também, um esquema de jogo muito bacana. Quem jogou isso daqui na época, o Jim Power, fala bem dele até hoje, lembra dele até hoje, né? É um jogo bem consagrado lá da época, eu já virei caveira ali de primeira, né? Não durou muita coisa. E aí, tá muito quadradão para vocês a imagem? Vamos ver como que tá aí as opções de filtro aí do pacote, tá? Todos os jogos vão ter essas opções aqui de filtro. Eu deixei no Sharp, que é justamente para deixar os pixels, né? Os quadradinhos ali bem firmes, mas se quiser, tem aqui o Smooth. Vamos ver como é que fica. Daí ele dá uma suavizada, suaviza bem aí, fica bom principalmente para jogar na TV da sala. É que eu tava jogando no portátil, modo portátil do Switch. Peguei para Switch justamente para jogar no modo portátil, né? Então daí na telinha menor ali, com os pixels mais firmes, fica mais legal. Mas para tela grande, eu acho que esse daqui é maneiro também. Do Switch tem essa vantagem de ser portátil, né? Mas ele não tem os troféus e achievements que tem. Todos os jogos aí têm, inclusive, platina, né? Para fazer desses jogos aí. Bacana você poder pegar conquistas aí desses jogos antigos. Deixa eu ver outra opção de filtro que tem mais. Ele vai ter aqui o XBR, que aí ele é um filtro, assim, que dá um pouquinho mais de suavizada, né? Ele dá até uma contornada ali melhor nos pixels também. Deixa só o carinha voltar. E, por fim, o modo CRT, que também é conhecido como tubão, né? Ele tem que imitar um tubão, uma tela de tubo aí mesmo, até muda as beiradas ali e fica com algumas linhas na frente para imitar bem mesmo, ficar bem borrado, igualzinho os tubão. Então, é isso daí, as opções que a gente tem aqui nos jogos. Vamos ver a versão 8-bits aqui agora. Na versão 8-bits também tem cutscene, só que aí, qualidade 8-bits não é aquelas ceninhas, animação mesmo, né? Que tinha aparecido na versão de 16-bits, mas eu acho bem maneiro, bem retrozão essas telas aí. Vamos direto para o game. Jim Power. E aí começa a versão 8-bits, que é bem estilo. O 8-bits mesmo, né? Ele não tem tanta coisa acontecendo na tela, não é tão frenético, tão caótico quanto a versão de 16-bits, por isso até ele fica um pouco mais fácil. Até aí, para quem não conhece o jogo, não tem costume com ele e ainda vai aprender, talvez seja mais fácil começar pela versão 8-bits, e depois tentar a versão de 16-bits. E até por isso, é uma baita de uma vantagem ter as duas versões do jogo aqui no pacote. Então tá aí Jim Power, conseguindo fazer um totózinho dele aí, mas mostrar como é que tá a cara do jogo, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais elaborado de algum desses jogos que eu tô experimentando aqui, daí vocês comentam que daí a gente traz um gameplay mais aprofundado, tá? Hoje a gente tá vendo aí mais a coleção no geral como é que ficou. Aí, The Immortal. Esse daqui, todo mundo que viu revista The Game lá nos anos 90, comecinho dos anos 90, pelo menos conhece essa caveira aqui, que ela aparecia em várias revistas, era um desenho que impressionava pra caramba, o lance meio Iron Maid, errei essa caveira, né? E aí a gente ia correr atrás do jogo, ver qual que era dele e levava na orelha, né? Porque ele é um RPG, basicamente, um RPG Dungeon Crawler que é considerado difícil pra caramba. Então, infelizmente, os textos aí são todos em inglês, né? Não deu pra fazer a adaptação aí dos textos para português. O que que eu fiz aí? Ah, pisei numa armadilha e fui comido por um verme. Legal, né? O jogo começa assim, sendo comido por um verme que saiu do chão pra me comer. Tá bom. Continuando aqui, vamos lá. Então, tem um presuntinho no chão aqui. O que que tem aqui? Opa, achei um anel. O que mais? Uns pergaminhos. Beleza. E vem um Troll, um Troll Goblin aqui. Não interfira! Já começa o fight. Aê, mete a faca no bicho. Aqui, aqui dizia. Ah, consegui fazer o Fatality nele, velho. Explodi a cabeça do Goblin. Bravo, brabo demais. Isso daí era a referência. O pessoal falava muito que esse jogo aí era super violento pra época. Imagina. Ele é de 1991, antes de Mortal Kombat. Cabeça explodindo, escambau aí, sangue na tela. Nossa, cheio das armadilhas aqui, virou uma poça de sangue. Maneiro. É, realmente. Isso daqui é bem estilo Dark Souls, né? Falam que esse daí foi o primeiro Dark Souls feito antes de existir Dark Souls. E é bem estilo mesmo. Armadilha pra tudo quanto é lado. Você tem que conhecer bem o jogo pra se... conseguir se sair bem nele aí. e também esse daqui dos quatro da coleção foi o jogo que mais me pediram pra fazer vídeo. Nossa! É uma coleção de Fatality aí, mano! Vamos ver aqui, lutear o bicho. Peguei uma nota e uma chave de porta. Beleza! Caramba, as animações ali de Fatality tão boas! E isso que a gente só tá enfrentando o Goblin aqui agora no comecinho do jogo, né? Vai ter muita coisa depois. mas esse jogo aqui realmente muita gente já me pediu pra fazer vídeo dele. Agora temos aí no relançamento vamos poder trazer pra vocês. Aqui é onde eu tinha levado as flechadas, né? É, acabei levando flechadas de novo. Acho que não é pra passar por aqui agora, então. Esse é um estilo de jogo de RPG chamado Dungeon Crawler, né? Que você tem mais aí a masmorra pra você enfrentar os perigos, as armadilhas, pegar bastante tesouro, mas não tem tanto aquela parte da interação do RPG mesmo, né? É mais você pegar tesouro e matar monstro. É um estilo que era muito popular nos PCs das antigas, principalmente, mas hoje ainda existe em alguns jogos, né? Nossa! Barra de vida nesse aqui tá braba. Acho que agora eu que vou levar o Fatality do Goblin. Deixa eu ver. Tem timing pra bater nele. Isso aqui não é por turno, não. Ele desvia isso aí. É, levei. Mas, ó, eu tinha pegado uns pergaminhos isso aí. Eu tenho três pergaminhos que eu peguei ali do carinha que tava morto atrás. Eu posso tacar bola de fogo nos bichos aí e matar eles instantaneamente. Não preciso enfrentar. Cara, é muito legal esse jogo. Pra quem curte RPGsão das antigas, os RPGs ocidentais, né? Que saía estilo PC e tal. Muito bacana. Deixa eu ver se eu abro aqui. Consegui abrir o baú. Veio moedas. Mais um monte de item aqui. Um mapa também. Beleza. Isso aqui é porta e dá-lhe armadilha, né? Não dá pra ter muita tranquilidade pra andar aqui. É um jogo muito legal, viu? E a versão 8 bits na verdade ela é muito parecida com essa versão de 16 bits só vai ter um downgrade no gráfico, né? Só que o jogo é bem parecido conseguindo fazer uma bela conversão no 8 bits e tem essa versão aqui no pacote também. Vamos lá pro próximo. E esse é o The Humans que é um estilo de jogo que era muito popular lá nas antigas. Também vai ter versão 16 bits e versão portátil. Esse aqui sim tem diferença pra caramba de uma versão pra outra. São praticamente dois jogos que tem aqui. Aí mudei minha telinha de novo pra não ficar em cima da arte aqui do papel de parede. Ficou muito legal essa arte aí. Então vamos direto aqui para o Start Game. Esse jogo aqui dos Homens das Cavernas ele é um estilo de puzzle com plataforma onde a gente tem que ir movendo cada boneco individualmente pra tentar cumprir um objetivo. Era um estilo bem popular com jogos estilo Lemmings e The Lost Vikings também que de certa forma pega um pouco aí dessa essência no The Humans todos os bonecos eles são iguais tem as mesmas habilidades mas vão alterar aí conforme a gente vai pegando itens ou armas na fase. Então primeiro aqui trago bichinho pra cá deixa eu puxar acho que tem um ali embaixo ó subi ele lá em cima que o objetivo dessa fase aqui então é pegar uma lança mas eles não pulam não fazem nada só andam e sobe escada então eu tenho que fazer uma escada do outro lado lá pra conseguir pegar a lança beleza? Esse daqui é o objetivo as primeiras fases elas são bem tranquilinhas bem fáceis mas pra você pegar o jeito pegar o esquema do jogo ele tem password tá? Só que hoje em dia não precisa mais de password porque o jogo tem save interno aqui mas assim é um jogo pra você jogar por bastante tempo aí curtindo ele e no começo vai ter esse tutorialzinho então passando ali a bola pro outro aí agora tá completo aqui agora vai meu fique a tua aí está a lança então o objetivo da primeira fase bem simplesão vai ser as notícias The Daily Rock os humanos inventaram a arma a lança gostei dos desenhos ali embaixo interessante é uma animaçãozinha isso assim que os humanos descobriram a lança perdendo os dentes né agora segunda fase a gente já tem a lança vamos pegar aqui e o objetivo aqui é meio que passar a lança né a gente vai ter que atravessar aí todo o caminho usando habilidades ali embaixo com a lança já vão ter algumas habilidades diferentes inclusive essa que a gente vai usar agora que é de pular pulou aqui beleza podemos prosseguir podemos só que o pessoal ali atrás precisa de lança também né deixa eu ver eu acho que esse aqui ainda dá pra passar de boa tem outra lança ali do outro lado pulou aqui beleza pulou aqui beleza se você erra os paranauê aqui tipo isso que eu fiz virou pra soco coitadinho do humano um humano a menos aí que passou mais um humano a menos tá contando ali do lado vamos lá vai meu filho não tem que ser bem certinho ali no final que senão não vai temos nove ah não deu deixa eu tentar ir um pouquinho mais pra frente aqui dá sim vai ae vitória meu filho ae acho que aqui dá só pra cair né ok ok agora esse aqui acho que eu vou precisar largar a lança eu acho que eu tinha que largar essa lança antes viu eu não sei se eu errei o puzzle aqui já espero que não mas deixa eu dropar aqui a lança porque eu preciso da outra habilidade dele aqui deixar ele esticado pra fazer o pezinho pro próximo né então deixa eu pegar aqui a lança ok e fazer o mesmo caminho vou ter que descer tudo aquilo lá de novo só que eu vou fazer o seguinte pra me prevenir dessa vez eu vou pular esse aqui e jogar uma lança ali pro outro lado aqui aqui tem duas né ae se eu precisar levar mais alguém daí eu pego daí ele pega aquela ali enquanto isso esse daqui vai indo embora assim mesmo subiu aqui era isso aí só o 2 tava bom só precisava apertar o botão mas deu pra entender mais ou menos como que funciona o esquema do jogo né um passando a tocha pro outro infelizmente essa versão aqui ele ficou com um probleminha no som ali né que dá uma falhadinha de leve mas de resto a qualidade do jogo tá bem boa vamos ver agora como que ficou a versão 8 bits que é outra coisa 8 bits não né a versão portátil do Game Boy bem Game Boyzão mesmo mudou as artes dos humanos aí ficou assim mais carismático mais narigudinho as animações aqui também são todas diferentes e são caprichadas fizeram umas animações bem legais viu foi um port bem bacana que a produtora fez aí pro Game Boy felizmente tem as duas versões essas duas versões aí do jogo nesse pacote vamos pegar a lança a missão é a mesma né também os mesmos esquemas de jogo que um vai pegando as coisas passando pro outro mas a versão de 8 bits é o level o level design né o jeito das fases são bem diferentes então é praticamente dois jogos bem diferentes que tem aí juntos no mesmo pacote isso daí eu achei bem bacana viu e vou falar a verdade eu acho que eu gostei mais dessa versão do Game Boy do que a de 16 bits apesar de ter gostado da 16 bits também aliás foi por isso que eu peguei esses jogos aqui pra Switch que esse é um tipo de jogo gostosinho pra jogar com calma em portátil é uma pena que não tem os achievements os troféus aqui nessa versão mas pra curtir tá bom e o que está saindo agora Zero Tolerance que é um jogo de Mega Drive original de Mega Drive vem três versões diferentes aqui nesse pacote é um dos pouquíssimos jogos de tiro em primeira pessoa que saíram pro Mega Drive depois daquele boom dos jogos Holfenstein e Doom né tiveram uma carambada de jogos para os PCs de jogos de tiro mas nem todos ó a pia então a gente tem o Zero Tolerance original e o Underground que são algumas fases adicionais e se zerar algum desses jogos vai ter o Zero Tolerance Beyond que é um protótipo de uma sequência desse jogo que foi feito com um monte de fase um monte de conteúdo mas nunca foi lançado então tem aí nesse pacote também por isso que estava uma expectativa bem grande da galera aí pelo lançamento desse jogo que como eu falei quase não teve jogo de tiro em primeira pessoa pro Mega Drive e era moda lá na época no comecinho lá dos anos 90 depois que apareceu o Holfenstein para o Super Nintendo para os PCs os consoles também queria né quem que a gente vai jogar aqui de primeira Justin Wolf vamos jogar com Tony Ramos vamos ter Tony Ramos aí o Major Tony Ramos tem vários bonecos aqui pra gente jogar né só que quando um morre daí ele morre morrido a gente vai ter que pegar outro daí então o Super Nintendo ganhou alguns ports bacana desses jogos de tiro de PC mas o Mega Drive ficou chupando o dedo não foi lançado muita coisa por isso que esse zero de tolerância aí foi um verdadeiro colírio pra quem tinha Mega Drive na época né e é um jogo bem bacana bem no estilo clássico com a botão que atira um tanto de cara na tela velho você tá é louco que você só vira ali vou ter que socar aqui que acabou minha arma tinha que ter que pegar do arma antes de preferência beleza que você só vira a mira aqui atira sem frescura de ficar tentando acertar na cabeça ir pra cima ou pra baixo bem old school mesmo um jogo de tiro e a jogabilidade é bem bacana o objetivo aqui basicamente é você limpar cada andar são 40 andares nessa primeira versão né no original você tem que sair pelo mapa aí dando pipoco em qualquer coisa que respira terminou isso daí você pega o elevador pra ir pra próxima fase bom que esses jogos antigos de FPS eram bem lentos né e com pouca movimentação da tela então eu não tenho muito enjoo jogando eles os de console pelo menos eu aguento mais de boa não tem probleminha de enjoo em FPS esses daqui eu consigo jogar por mais tempo morreu o Tony Ramos hippie Tony Ramos agora a gente pode pegar outro quem que eu vou pegar aqui tem o Capitão Ishi aqui SX Sato Ishi então está aí a coleção Qbyte Classics já tem 4 jogos lançados aguardando os próximos que eu acredito que vão ter pelo amor e que venha coisa bacana porque como eu falei muito jogo legal que ficou fora do mainstream conhecidão aclamadão e tudo mais e hoje em dia não tem aí alguém para né uma publisher para relançar eles para as plataformas modernas com o save state já prático para você jogar no console na TV da sala com o ativement né dependendo da plataforma jogar no switch portátilzinho assim então faz falta para caramba por mim por mim todos os jogos que existem seriam relançados sabe eu espero que algum dia isso aconteça todos os jogos serem relançados então quanto mais relançamento desse tipo melhor adoro quando isso acontece então e ainda mais né agora Qbyte que é do Brasil trabalhando com isso daí também achei muito bacana isso daí ter brasileiros também ajudando a resgatar os jogos clássicos fico na guarda os comentários de vocês então falando o que vocês acharam da coleção Qbyte Classics e quais jogos vocês gostariam que eles trouxessem mais pra frente e claro clique no gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos se essa é a primeira vez que está por aqui inscreva-se para acompanhar os lançamentos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou